O governo federal lançou um plano de ação para desenvolver o interior do Nordeste brasileiro em 2019 e 2020. É o programa AgroNordeste, que será implementado em 230 municípios dos nove estados da região, além de Minas Gerais. O plano quer impulsionar o desenvolvimento econômico e social do meio rural da região Nordeste. O AgroNordeste vai ser implantado em 230 municípios de nove estados da região Nordeste e de outras áreas do semiárido, como as cidades de Januária e Salinas, no norte de Minas Gerais. Para isso, o governo dividiu a área em 12 territórios, que possuem em comum características como clima, recursos naturais, situação agrária e agropecuária. Também foram mapeadas quais são as principais cadeias produtivas de cada território, como arroz, leite, mel, frutas e cachaça. O governo federal vai oferecer apoio a cada um desses territórios e mapear quais são os principais desafios encontrados pelos produtores. O governo também vai ouvir sugestões de projetos. Com isso, vai ser mais fácil oferecer assistência técnica, ajudar na organização das cooperativas e no acesso aos mercados e ao crédito. O projeto é voltado para pequenos e médios produtores, que já comercializam parte da produção, mas ainda encontram dificuldades para aumentar o negócio e gerar mais renda. O Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas e elas virão.